Baqueiros do meu sertão Não despreza o teu ribão O baqueiro não entende nem português nem gramática Nem geografia, nem física, nem química e nem matemática Mas para cuidar do gado não há quem tenha mais prática Em homenagem aos companheiros, num verso pra isso eu sou capaz Tô vendo bastante gente, isso tá lindo demais Eu dedico com franqueza, bonito igual a rainha mantinha A rainha princesa só a natureza faz José bonito demais É coisa que nós correm Cantar peça ela que ama Eu digo tudo que tem A madrinha, a rainha, a princesa Vai o meu nó tá sem Eu quero lhe dizer também Com calma a gente se apura Vou fazer uma pergunta Com doce mel sem nenhuma amargura Quero saber se a rainha é Natália Ou se é Júlia Mas ama essa cultura Quem fala é teu e Cezinha Vamos assaltar a boi Essa é a vontade minha Vou para a PNZ4 Tomando abraço a elas todinha Quem fez a pergunta foi Cezinha Com respeito e com franqueza Eu perguntei porque não sabia Quem pergunta quer ter certeza E agora fiquei sabendo Que Júlia é quem é a princesa A rainha Júlia me quer que mostre as belezas Pra ela tudo se agrada Solitar o nosso repente Nessa tarde suarada Pensa ela aqui feita cavalgada Pensa em uma frente de festa arrumada Nessa linda de tardezinha Já gravei o nome de todas E quem lhe diz é Cezinha Com a gente você não vanda E graças a Cristo que anja Da festa é a madrinha Tia Arista é bonitinha E aí eu dou valor Essa é a cultura Que Jesus te conservou E receba um aprendiz Cezinha trabalhador Oi Pois vem aço do ré E aí Pois vem aço do ré Pensa em uma frente de festa E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A liga vai cantando todo mundo, você não veja mais A liga vai cantando todo mundo É que é Sabendo que a galera é cantando todo mundo Olha o ar, olha o ar, olha o ar Coisa linda 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 O meu corpo era a sua dimensão E o nosso obrigado era a moral e lá Olha aqui, tô sentindo o salto Daí, eu não tô acusada Da roupa pela casa Chego de amor no mar Chego de amor no mar Olha aí, eu tava loucada Tô sentindo a ferrada Tô desesperada Tá louco pra me procurar Quem não deve ver me encontrar Tchau! 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 Tchau!